Tão importante quanto o seu saco de dormir é o uso de um bom isolante. Você não pode confundir também um isolante como se fosse um colchão. O isolante é simplesmente para te dar um mínimo de conforto, isolar o seu saco de dormir da umidade que porventura pode aparecer na sua barraca. Vamos testar para ver qual que é a qualidade desse isolante em sala. Legenda Adriana Zanotto Acabamos de testar o isolante Tamarés. Ele se mostrou um produto muito acima da média. Ele é muito fácil de inflar. Você com 5 ou 6 sopradas, você já consegue inflar ele. Ele já tem uma espuma, uma estrutura de espuma interna. Ele não é só ar. Ele provê para você muito conforto. Ele isola bem o seu saco de dormir do fundo da barraca. E o mais importante, para você dobrar e esvaziar o saco, ele é extremamente fácil e extremamente prático. Ele pesa mais ou menos 350 gramas. Dobrado ele fica pequenininho e é um produto extremamente indispensável para quem pensa em fazer um camping em um lugar bem isolado ou durante vários dias.